Música Fala aí Rafael, tudo bem? Obrigado por ter comprado o meu tutorial de como usar as caixas KRK com o Camper E a seguir eu vou mostrar os próximos passos e os cuidados que você tem que ter com esse produto, ok? Eu já vou passar para os passos que você precisa estar tomando antes de sair ligando, tá bom? Então eu espero que você já tenha dois cabos XLR, que ele é um cabo puro, ele é um cabo que transmite um sinal puro Ele faz com que não perca a qualidade de timbre, tá bom? Então é por isso que eu estou falando que a maioria das pessoas que compram monitores, elas não tomam esse cuidado Você não tem que tomar esse cuidado porque o cabo P10, às vezes, se não tiver o conector Neutrick Geralmente perde qualidade e perde potência também Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês quais os cuidados que você precisa ter, beleza? Então vamos para os vídeos, falou! Fala aí Rafael, beleza? E esse aqui é a caixa, tá? A VXT8 A VXT8 e a VXT6, ela tem o mesmo sentido, tá? Ela tem a mesma função Então vamos lá, esse aqui eu vou desplugar meu cabo Tá vendo? Esse aqui é o macho, tá? Eu vou lá e conecto ele de novo, ó Como que eu conecto? Tem que tomar um pouco de cuidado, a setinha sempre para a direita Tá bom? E aqui, ó lá É tudo muito intuitivo, ó A setinha para a direita, colocou o cabo E pronto Já encaixa Fez o estralo, encaixou, ó Ela não sai, só se você apertar a travinha Esse padzinho aqui, tá vendo? Se você apertar o padzinho, ela sai Vou te dar uma volta para te mostrar melhor Esse aqui é o pad Se você apertar esse pad O cabo sai Com facilidade Tá vendo? Se você coloca em normal Pronto Beleza? Faz isso com as duas caixas E o que você precisa saber sobre essas caixas? Tá vendo que elas tem um equalizador Tá vendo? Esses equalizadores aqui, ó Você pode tirar esse plástico, tá bom? Então Para cima Ali, ó Para cima Você ganha mais um de high shelf Se adiciona mais agudo na caixa Tá? No meio A posição meio Ali, ó É flat Sem equalização Para baixo Você corta agudo No LF Adjust Que é o Low Adjust No meio Quarter Fica no meio termo Para baixo Fica metade dos graves Para cima Fica o Old normal Tá? Eu sempre deixo normal E flat As caixas Para ela não interferir no tíbia Certo? Estamos aqui atrás E vamos falar do Kimber Então aqui, ó O Ground Lift Que você está vendo aqui Eu sempre mantenho ele ligado Às vezes No Return Ou no Input Por quê? Porque ele tira o chiado Tira aquela interferência Da eletricidade Tá bom? Aqui, ó Eu estou usando O meu cabo XLR Tá? O XLR Indo para o monitor Beleza? Você tem que colocar os dois E tal Aí você vai tocar com ele Em estéreo Ok? E o que você precisa Tomar cuidado Antes de sair ligando Conecta todos os cabos Tudo certinho Não remove o cabo Com o Kimber ligado Porque você pode Explodir essas saídas Ou dar uma super tensão Tá bom? Então não remove isso daí Com ele ligado Senão você pode ter um problema Tá bom? Os conectores que eu uso São conectores da Newtrik Por isso que Eu falo para você Tem que tomar cuidado Onde faz os cabos Fora isso Tá vendo? Atrás do camper Usar as pedifes Para reamp Não gostam muito Porque fica digital Pelo menos aqui no camper Aqui são os midis E aqui são as entradas De pedais de expressão O switch pedal O network Para conectar na internet E a conexão USB Beleza? Então aqui atrás do camper É isso Você conectou os XLRs Agora a gente vai Para a configuração Do produto com a caixa Tá bom? Então vamos lá Fala aí Rafael Beleza? Eu te conselho a usar Esses cabos aqui Da Planet Waves Porque ele tem Noise Reduction Então ele é feito Com um sistema Para tirar ruído Tá? Então eu vou colocar ele No input do camper Com o camper desligado Tá bom? O cabo da guitarra Beleza? Agora é só Eu plugar a guitarra E programar os meus timbres Então vamos para o próximo vídeo Então Rafael Eu estou aqui com a minha SG7 cordas Vou ligar o meu cabo Aqui na guitarra Antes de ligar qualquer timbre Esse volume aqui Que está perto do cabo Do camper Esse é o volume master Tá? Não Esse aqui é o Bass, Middle Tribal, Presence, Volume E o Drive Tá? É igualzinho Um amplificador Mas você fala Ah Michel Por que você não sai ligando? Por que que acontece? Quando a gente está mexendo Com a energia Pode acontecer Algumas descargas aí Já tive amigos Que perderam A placa lógica do camper E já tiveram Esse tipo de problema Ok? Por isso que eu estou relatando Para tomar todos Esses cuidados Tá bom? Então Eu vou usar aqui O meu áudio da câmera Para você poder Ouvir Todo esse material Então vamos para o próximo Vídeo para eu estar Explicando isso Beleza? Então vamos lá Rafael Para você ligar Seu camper No computador Via USB O que que você Precisa fazer? Você precisa ir no site Da Camper Apps E baixar o software Rig Manager Que é onde você vai Pesquisar Amplificadores online Para poder tocar Com todos os timbres Que os usuários Do fórum camper Colocam lá de graça Para download E você também Precisa fazer A atualização do OS Tá? Eu já tenho um vídeo No YouTube Explicando Então o que que você faz? Atualiza o OS E depois o Rig Manager No computador É só você ir lá Na aba de downloads Depois que você Registrar seu camper No fórum Então beleza Agora a gente vai ligar Tá? Então aqui no camper É basicamente o seguinte Tá? Eu não tenho como Dar zoom aqui Mas você vai pelo meu dedo Beleza? Ó Aqui Nesse botão de ligar Tá desligado Afinador Browser Que é o procurador De timbre seus Perform Ele vai te dar Alguns profiles Ao vivo E profiler Para quando você quiser Clonar Então vamos ligar ele Eu vou ligar ele em Tuner Primeiro para afinar Beleza? Então eu pego E coloco ele aqui Em Tuner Ele começa a ligar Tá? Então Só espera um pouquinho Pra não ficar muito longo Eu vou cortar aqui E aí assim que ele ligar Eu volto a gravar Beleza? Fala aí Rafael Beleza? Então vamos lá Quando você coloca No afinador Geralmente o camper Ele fica mudo Tá? Então eu estou afinando A minha guitarra aqui Tá? Só para poder te passar Um teste Com uma melhor fidelidade Por sorte Ela já está afinada Então eu vou colocá-la Em Browser E eu estou usando Um Soldano Tá? O SLU 100 Então Geralmente O timbre fica Exatamente assim Quando está desconfigurado Tá vendo como está rachando Então como que a gente faz Para não rachar Aqui perto de onde está o cabo Onde você está vendo Tem o volume O Master Volume Ele é o principal segredo Para você ter um timbre Com qualidade com os monitores Então a gente sempre Deixa ele bem baixo Deixa ele bem baixo Lá nos seus 3.2 De volume Aí o volume fica assim Exatamente assim Por que o volume Precisa vir baixo Primeiro? Para a gente vir trazendo Gradativamente Senão frita o sinal E fica uma porcaria Fica aquela areia De distorção E não qualidade de timbre Tá bom? Então Vamos lá Tá aqui O Master Volume Certo? Lá no zero Vamos vir aumentando Colocar ele aqui No 5.0 Tá? Beleza Dá para trazer um pouco mais De volume? Dá Vamos ver Lá no 7.6 Master Volume Como eu estou usando ele Ficou meio alto demais Vamos lá A gente vai baixar um pouco mais No 6.3 Aqui embaixo aparece Master Volume Quando você for mexendo No botãozinho Você vai ver Que vai diminuindo o valor Tá vendo? O timbre parou de distorcer Não adianta ter volume E ficar distorcido E não com qualidade Tá bom? Depois que você Configurou seus monitores lá atrás Eu vou te dar uma dica Tá bom? Se sua sala for muito pequena Você usa a opção Half Que tem atrás Que é pela metade dos graves Que tem Se for uma sala grande Você deixa normal No meio Tá bom? E se for uma sala muito grande Que tem muita coisa Você pode adicionar mais um de aguda Você coloca pra cima Tá? O HF É o High Frequencies Que é as frequências agudas E o LF São o Low Frequencies Que são as frequências graves E isso é agosto Você vai ter que ir tocando Mesmo pro seu ouvido Tá bom? Então Você viu lá Aqui a gente liga o camper Aqui o afinador O afinador sempre mudo Ele sempre vai ficar mudo Não dá pra ouvir E tal Tem uma opção que dá pra liberar Mas depois eu mostro pra você E é isso Aqui no browser Você coloca o seu timbre favorito Esse timbre que eu tô usando É o Soldano É um dos pacotes Que eu comentei pra você Que eu vendo e tal Então o timbre Geralmente não fica legal desse jeito Eu que deixo ele assim Então vamos lá Vamos dar uma recapitulada Ok? Antes de você fazer esse processo De ligar o seu camper Assiste o meu vídeo Atualiza o OS dele Porque aqui no meu Eu já pedi pra atualizar Atualiza o OS dele Que é o sistema operacional Pro 5.0 em diante Atualiza o Rig Manager E aí você faz todo esse processo Do vídeo Pra configurar pra tocar Ok? Se não pode acontecer Umas incompatibilidades E aí você vai ficar frustrado Porque eu não te ensinei direito Tá bom? Só uma recapitulada básica Tá? O que você precisa aprender Ganho Drive, né? Que é a sujeira Best, Middle, Tribble, Presence Volume do Amp O volume do Amp é diferente Do volume da Master Tá? Aqui, ó O volume Master Ele é o volume do timbre final Tá bom? E o volume aqui do Amp É o volume do tanto de volume Que você tá dando no Amp São coisas bem diferentes Ok? Aqui na cadeia daqui em cima Quando a gente tá tocando Tá vendo? Por exemplo, ó O input pisca Aí ele tá Ele detecta automaticamente O tanto que tá entrando De ganho da sua guitarra Ok? Então aqui no Stomps ABCD É o tanto de Stomps Que você pode colocar Tipo, eu coloco o gate Depois uma distorção E acabou E esse é o meu setup Nos Stomps Depois vem o amplificador Você segura o botão Pra desabilitar o amplificador É... Se você segurar Desliga E apertar de novo Liga Tá? Isso é como qualquer coisa Aqui no Camp Tá? Aí vem Eca, stack, cabinete Certo? Aqui em mod Que vem Modulações Chorus, flanger Tá? Delay Tem um bloco Só pro delay Na aba de effects E o reverb Tá bom? E tem também O output Ok? E o resto dos botões Você coloca Intensidade Quantidade Feedback Mix O tempo E o mix do tempo Ok? Eu pretendo fazer Alguns vídeos futuros Falando sobre Como fazer um timbre do zero No Camper É o módulo básico Que eu tô te passando Mostrando Essa configuração Dos monitores Ou seja Não liga seu Camper Porque como você não sabe Qual volume O amplificador colocaram Pode vir muito alto E acabar danificando Os seus falantes E os tweeters Do seu monitor Então vamos lá Como você deixa sempre no tuner Pra não ter som Ok? E vai diminuindo o master volume Aqui ó Tá vendo? Até chegar no 1 Quando chegar no 1 Você pode colocar aqui no browser Na função browser Tá vendo? Que aí o timbre vai vir baixinho De qualquer coisa que você Que ele vier Quando você clicar duas vezes E vier o volume Você baixa bem E vem trazendo até o 4 Até o 5.0 Mais ou menos Aí vem assim No mais se você tiver qualquer dúvida Pode entrar em contato comigo Eu continuo fazendo seus tutoriais pra você Então recapitulando Antes de ligar as caixas Ver o local Pra fazer os cortes atrás Isso é de ouvido Tá bom? Você pode colocar uma música E vendo o tanto de grave Que você quer que coloque O tanto de agudo Sempre com o volume Baixo Tá bom? Você pode fazer isso Com uma interface de áudio Ou pode fazer isso Diretamente no camper Tocando também Tá bom? Uma vez que você fez isso Você vai escolher um profile Escolher o profile Não toca ainda Coloca o master volume No 0 Ou no 1 Que for E vem trazendo gradativamente Pro seu ouvido Entendeu? Uma vez que você fez isso Você já pode estar tocando Normalmente Com essas pré-configurações Deixa as chavinhas atrás Do monitor já selecionadas Tá bom? O camper também Todo timbre que você for Já não sai tocando Abaixa o volume antes Porque geralmente Tem cara que costuma Colocar o timbre no 10 Aí você pode acabar Destruindo aí a saída Dos seus outros falantes Ok? Eles são muito sensíveis Eles são feitos em Kevlar Então por isso Que eu falo pra você Que é bem sensível Porque já aconteceu comigo Ok? Então é isso Se você tiver qualquer dúvida Pode entrar em contato comigo E eu espero que você goste Desse tutorial Ok? Se inscreve no meu canal No YouTube Curta minha página do MH Studio Tá? Que aí eu vou fazendo Vários outros aí Pra vocês Ok? Então muito obrigado E valeu Antes que eu me esqueça Como eu te falei Pega um pendriver Atualiza o OS Do camper Baixa o Rig Manager Tá? Eles são softwares Que trabalham conjuntos Então deixa sempre atualizado Pra você não ter dor de cabeça Com a incompatibilidade De sistema Beleza? Então é isso aí E valeu! E... E vaiu! A CIDADE NO BRASIL